Está fazendo a entrega de todos os uniformes, o tênis, as mochilas, fazendo de forma simbólica aqui, mas vai estar fazendo tanto nas escolas de tiquira quanto em ouro branco. A gente pede aí desculpa aos pais por esse atraso, mas foi questão de empresas que licitaram e demoraram para entregar, algumas outras situações internas da secretaria, e aí chegou coisa, não tinha chegado outra, a gente resolveu aguardar e entregar tudo junto, mas eu acho que independente do atraso, isso é uma grande ajuda para todos, eu falo muito na igualdade, todos os alunos vestidos, usando o uniforme, todos os alunos usando os kits escolares, eu acho que isso é igual a todos os alunos, além da questão de ajudar a renda lá dentro de casa, de não precisar comprar uma roupa, comprar um material escolar, uma mochila, que é muito importante, também é a questão da igualdade dentro da escola, então para a gente é uma satisfação, através de agradecer a Secretaria de Educação como um todo, os professores, funcionários da creche, das escolas, e a Câmara de Vereadores pela parceria que a gente vem tendo. Prefeito, uma preocupação muito grande com segurança, inclusive houve uma mobilização muito grande do município, e é também uma questão de segurança, porque a partir do momento que o aluno está uniformizado e ele chega na escola, já é uma referência, né? Com certeza, isso vai ajudar, além de todas as outras situações que nós estamos criando de defesa e resguardo das nossas crianças, graças a Deus não ocorreu nada, conforme já falamos, e eu acho que a questão do uniforme identifica o aluno, identifica o professor, foi entregue hoje também aqui com as bolsas para os professores estarem usando o material escolar, o material didático que eles levam para a sala, enfim, eu acho que é aquilo que eu venho falando, nós estamos estruturando a nossa área de educação, melhorando na parte física de construção, mas também melhorando a parte interna de uniforme, de utensílios aí, para que a gente cada vez mais melhore o ensino no nosso município como um todo. Prefeito, alguns municípios tiveram a decisão de obrigar o uso do uniforme, o município pensa nessa questão também de, a partir de agora, o aluno poder entrar na sala somente usando o uniforme? O município precisa até da região aqui, que o aluno só entra na escola se tiver uniformizado. A gente não optou ainda pela essa obrigatoriedade, mas eu acho que é uma questão de bom senso dos pais, dos alunos, porque se você está usando o uniforme escolar, além da situação da gente ter uma organização dentro da escola, também você está deixando de usar uma roupa que você ia usar para outra coisa. Então, assim, o uniforme ele é bem-vindo, logicamente. Essa questão ainda a gente não tem ainda estudado, José Marco, e eu acho que fica um pouco ainda a critério de cada um, mas vamos pelo bom senso, eu acho que a gente, o certo é usar já que tem, se não tivesse eu não falava nada, mas como tem a gente vai com certeza instruir pais e alunos para que façam esse uso. Obrigado.